Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um daquele de boa com Ju Ribeiro, cantora, compositora, tem canal no YouTube, sinistrona, mas antes eu só quero fazer uma pergunta, é Ju, por quê? Porque o meu nome é Juliana. Ah, Juliana, então eu achava que era de Júlia. Eu acho Juliana muito grande, parece o meu nome completo, sempre que eu falo Juliana, parece que eu tô falando Juliana, sabe, meu nome completo. Gente, eu achava que era de Júlia, da onde eu tirei isso? Porque é um nome muito mais simples, bonitinho, né? Até que não, tem uma prima chamada Juliana, tem duas primas chamadas Juliana, então seria comum, né, eu achar que era... Mas enfim, então é Ju de Juliana, muito legal. Mas eu tenho cara de Júlia, todo mundo me chama de Júlia, fala, chama de Ju. Cara, deixa eu contar uma parada aqui, pra começar já falando. Gente, a Ju, ela tem um álbum, é álbum que fala? Um EP, na verdade, um EP menor. No Spotify, sinistro que eu sou a pessoa viciada nesse EP, sério, eu sou fã número um lá. Não, não sou o número um, porque provavelmente a mãe dela deve ser, porque eu já vi a mãe dela aqui, e realmente sua mãe é fã, tipo, aaaah! Meus pais me apoiam muito, e isso é uma coisa que eu sou muito grata, assim, né? Porque é difícil música ter apoio, assim, dos pais pra caramba, né? Meus pais me apoiam muito. Legal, não, eu vi no dia que você me apresentou, sua mãe, eu falei, então já vi que o número um já não vai estar dando. Mas enfim, eu curto muito, a música que eu mais gosto, eu tô pedindo ela pra fazer o clipe, mas ela ainda não fez, que é Slow Down. Tem um clipe! É porque ele acha o clipe muito simples. Não, é, aquela música merece um clipe pá, não aquele. Clipe pá, vai sair um clipe pá. Olha, eu vou botar, eu posso botar, se você tirar os direitos da autoração, a monetização. Pode botar, pode botar. Tá, então vamos lá, gente, essa música que tá tocando aí, eu vou até deixar essa música na entrevista. Tá bom. Foi bem legal esse EP, ele se chama Dev Stages e fala sobre os estágios depois de O Coração Partido. E aí cada música é um estágio diferente, eu acho que eu descontei isso, né? Já? Gente, a parada é toda, né? E foram fases, não, e ainda tem isso, ela compõe e ainda ela compõe em inglês. Então assim, não é qualquer composição, qualquer composição. Não, mas eu achei muito legal no dia que você foi me contando a história de cada um. Tem vídeo no seu canal contando a história de cada um? Tem um vídeo sobre o EP que eu falo, que cada faixa é um estágio, falo um pouquinho dos estágios. E aí eu tô lançando devagarzinho, assim, ah, lancei uma sobre a primeira faixa, que é a Draman Queen, explicando a letra e tudo mais. Lancei sobre a segunda, Control Freak, agora falta Hidria, que vai sair em breve. Ah, maneiríssimo. Quero explicar todas. Mas tem umas que eu acho que é muito óbvio, assim, eu tô pensando em como que eu posso explicar de uma forma que fique mais interessante. Entendi. Mas eu gostei muito, eu vou fazer o seguinte, gente, já vou adiantar logo, tem um vídeo lá no canal da Ju que a gente gravou. E eu vou deixar o link aqui embaixo, aí você vai lá, você vai achar o canal dela, e aí você vai ver esses vídeos todos lá. Mas assim, vai no Spotify e já assina lá o EP, porque é muito maneiro. Ah, eu agradeço. Depois vocês me contam o que vocês acharam, porque eu quero muito saber de verdade. E aí, como que você começou a criar conteúdo pra internet? Você começou primeiro aonde? No YouTube, Spotify, Instagram? Bem, eu comecei no YouTube. TikTok, pra caralho, TikTok. Comecei no YouTube mesmo, né? Porque eu acho que foi a primeira dessas todas, agora parando pra pensar. No Instagram não existia um tempo atrás, né? Verdade, você tem YouTube desde quando? 2013, mas com o canal que eu tenho hoje. Eu postava umas coisas bem aleatórias, assim, tocando, 2010, sabe? Mas era bem aleatório mesmo, não era nada sério. E aí, quando eu criei meu canal, foi em 2013, porque eu gostava muito de muitos cantores e compositores, músicos mesmo, né? Tipo, vários estados diferentes dos Estados Unidos, de outros países também. E meu pai, ele sempre tava em casa e acabava ouvindo junto comigo, porque eu sempre botava muito alto, né? Pra ouvir, porque a gente não tem escrúpulos mesmo. Essa palavra é muito boa, né? É, parece uma coisa meio, né? Mas eu sempre soube a história dos cantores, sabe? E, tipo, detalhes sobre a música. Putz, essa música esse cantor fez pra ex, essa música ele escreveu quando ele tava na Califórnia, sabe? E detalhes assim, que as pessoas não sabem normalmente sobre músicas que a gente escuta, sabe? E eu lembro que uma vez você falou que eram mais bandas, tipo, começando, início de carreira, né? Isso, isso. E aí eu comecei o canal porque eu gostava dessas bandas que eram pouco conhecidas, que estavam começando até no YouTube mesmo. E eu queria falar, tipo assim, meu pai chegou pra mim, na verdade, e falou, cara, você gosta de contar as histórias das pessoas? Gosta de falar sobre os instrumentos diferentes que elas estão lançando? Por que você não fala isso pra mais pessoas, né? E aí ele falou, porque eu também tava assistindo, eu sempre assisti muito YouTube, né? E aí ele falou, pô, eu criei um canal, que tal? E aí eu comecei... Ah, a ideia foi do seu pai? Foi dele. Ah, que maneiro. E aí eu comecei a pesquisar o que o pessoal tava fazendo no Brasil de YouTube, o que o pessoal gringo tava fazendo. E comecei a pensar sobre isso. E aí eu comecei o canal falando sobre esses artistas mais gringos. E aí agora a gente... A gente, né? Aí agora eu também faço bastante coisa com bandas brasileiras, artistas nacionais, pra divulgar também a entrevista e pra usar o canal mesmo como um palco, sabe? Pra novos artistas, pra eles chegarem lá e fazerem uma live session, ou cantar junto, ou... No seu Instagram também você faz isso. Eu vejo nos stories, às vezes, quando alguém lança algum clipe, alguma parada, você bota lá. Eu sempre divulgo alguma coisa de música também. Me diz aí, Ju, quais são... Qual é a peça de roupa que eu tô mais se amarro em comprar? Ah, isso tem algumas coisas que eu sempre paro pra olhar. Eu sempre tenho uma blusa, aí se for a blusa do jeito que eu gosto, assim, eu fico... Mas o que eu tô passando na loja, se eu ver, eu paro e compro, esse certeiro é meia. Meia? Ah, que maneiro, sério! Eu tô muito nessa vibe de meia calorida alta, que eu tenho muito tênis preto, né? E aí cabe super com as meias altas. E aí eu tô nessa vibe. Agora eu passo na frente das lojas que eu vejo que tem meia calorida, eu dou uma entrada pra ver se tem alguma que eu gosto. Muito maneiro. Mas eu tô nesse momento aí na minha vida. Não esperava que seria a meia. Fiquei bem surpresa. Mas me diz aí, tipo, três peças que você acha que não pode faltar no guarda-roupa masculino. Tipo, quando você olha, sei lá, os caras vestidos aí, você acha assim, cara, não pode faltar... Pá, três peças. Dez três. Cara, uma blusa preta básica, sem nada. Gente, vamos tirar essa blusa preta dela. Não, mas é sério. Porque, tipo assim... Sim, não, tô brincando, mas é verdade. É esse certo e errado, blusa preta. É, sim, sim. Tipo, eu acho que as pessoas estão bem vestidas quando elas estão só com uma blusa preta. Aham. Fabe? Fica aquela coisa clínica, aquela coisa bonita, aquela coisa até um pouco estilosa, dependendo. Não, mas é, fica assim. E depende também do corte da blusa, né? Exatamente. Às vezes a manga dá pra fazer uma dobra diferente e tal, fica bem legal. É, eu gosto também de jaqueta jeans. Hum, legal. Jaqueta jeans eu acho que é uma peça muito chave, assim, que também vai com tudo, vai com uma blusa de botão estampada, vai com a blusa lisa, vai com absolutamente tudo. É uma peça bem coringa e que dá uma diversificada. Mas você gosta, tipo, jaqueta jeans, sei lá, preto ou azul ou colorido? Tem alguma cor específica ou é jaqueta jeans? É, jeans, jeans. Geral. Quando eu peço no jeans, eu peço naquele jeans jeans, sabe? Mais, puxado por mais claro. Ah, sei. É, que é aquele tolho que eu não gosto de calça, mas eu gosto de jaqueta. Você gosta de jaqueta? Isso. É, isso. E aí falta um, né? É, falta um. Uma meia colorística, aquela coisa. É, cara, eu não sei a terceira, uma terceira peça. Uma calça, né? Vamos sair de calça. Vamos usar calça, gente. Vamos usar... Por favor, não deixem de sair de calça. Não, mas calça, tipo, calça o quê? Jeans ou tem alguma... Eu gosto bastante dessas joggers. Acho bem bonito. Ah, legal. Uma joggerzinha preta. Sim. Gente, calça jogger é muito virada. E agora, pra primavera e verão 2020, calça cargo com esse estilo jogger. Cargo é aquela que tem bolso dos lados. E com esse elástico da jogger, cara, tá em alta e, tipo, cara, é curto demais. Gente, a gente que usa a jogger ainda mais estilosa. Acho que eu falei em cara dez vezes, porque na mesma frase. E é carioca, a gente vai acabar falando assim. Cara, 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 vamos embora. Pelo menos não estamos falando a vírgula do carioca também, né? É, é verdade. A vírgula a gente... Mas tem uma galera que consegue fazer a jogger ficar ainda mais estilosa, que eles puxam ainda mais pra cima. É. Em vez de ficar escroto, fica legal. Eu não sei como as pessoas conseguem. Ainda bem que você falou isso, porque eu só gosto de usar assim, eu puxo lá em cima. Sim, eu acho que fica muito estilosinho, né? Fica, fica muito legal. E, por exemplo, a blusa preta basicona. Beleza. Aí se puxa a calça lá pra cima, já dá aquele estilo, sabe? Já dá o estilo, exatamente. E taca a jaqueta. A jaqueta? Maneiríssimo. Fechou o look. Tá, e as três peças da Ju são essas aí, né? Indicação aí pros caras. E aí, agora, tipo, tem as três peças, né? Que o cara não pode deixar de usar. E aí, qual conselho você daria pro cara? Tipo, você vê o cara assim, não que você, ele te pedisse um conselho. Ele não precisa te pedir, mas você olha e fala assim, cara, você não está me pedindo, mas vocês precisam... Para de usar! É. Não só usar, mas pode ser atitude, qualquer conselho. O que que... Cara, é complicado, né? Pra homem. É um só. Pra homem. Um só. Eu sei que a gente precisa melhorar em algumas coisas, mas... Sua contribuição nesse vídeo aqui, ó, vai ser uma. Você já vai dar. Tá. É, o que eu falaria pros homens é... Sejam um pouco mais de cabeça aberta, sabe? Se abram pro mundo e pras possibilidades da vida. Assim, eu sei que não são todos os homens que estão com cabeça fechada, mas... Até na questão de roupa também, sabe? Às vezes você não quer usar uma peça porque você acha, putz, florido, eu acho muito feminino. Tem gente que tem cabeça fechada ainda do rosa, sabe? Rosa é muito feminino. Então, como abrir a cabeça, né? Vamos... Sabe? É, até que aqui, assim, a gente mora aqui no Rio de Janeiro, aqui a gente não vê tanto isso. Mas, assim, tem alguns outros estados aqui do Brasil que isso é muito forte. Eu sei que às vezes quando vou fazer algum conteúdo e mostro algum tipo dessas peças aqui, sempre, às vezes, tem um cara que vem nos comentários e fala... Você é muito feminino. É, não, nem assim, mas até que fala assim, ah, eu tenho vontade de usar, mas eu não uso aqui na minha cidade, pra galera ter a mente fechada. Então, assim, rola isso. E eu lembro que assim que eu comecei a ver, eu falei, cara, ainda existe isso? Sim, ainda existe. Então, tá aí o conselho da Ju, abra a mente. Eu acho que esse é o melhor conselho, na verdade. Pra você usar o que você quiser. Você quer usar uma blusa florida, rosa, pink, usa, sabe? Você quer usar uma blusa furada, rasgada, usa. Sim, é o seu estilo, é você. É, sim. Se a gente botar todo mundo na mesma caixa, vai ser tudo igual. É tipo um episódio dos quadrinhos mágicos, que fica todo mundo igual, com todo mundo cinza, né? Não sei se você já viu esse episódio. Mas eu acho que a gente tem que, tipo, a gente tem nosso estilo, a gente gosta das coisas, a gente tem que usar o que a gente gosta de usar, é isso. Me diz aí, Ju, qual é a sua característica que você acha mais forte? Não tô dizendo a que você mais gosta, a que você mais odeia, mas é a que você acha mais forte, independente. Qual é? Cara, eu sou muito perfeccionista, eu acho. Acho que pode falar essa? Ela funciona? Funciona. Não, e é assim, vai que depois eu vou dar a minha opinião, que realmente é, vai. Eu sou muito perfeccionista e eu sou bem metódica também. Então, tipo assim, até na hora de me vestir, tipo, é que negócio que eu falei, largo com apertado, né? Não tá não, mas me ajusta. E tem que ser do meu jeitinho ali, mais bonitinho, sabe? Eu sou bem metódica nas coisas, né? Meu trabalho, tudo tem que estar organizadinho, bonitinho, do jeitinho que eu pensei, sabe? Não, e eu aqui não deixei nem ela falar já julgando. É, sim! Mas deixa eu te falar, é porque aqui... É bem geniã. É porque aqui no YouTube tem uma parte... Eu já até gravei aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, que tem uma parte que a gente edita e tal, os vídeos. Gente, eu encontrei a Ju aqui umas três ou quatro vezes em dias diferentes, semanas diferentes, e ela tava editando o mesmo vídeo. Aí eu falei, Ju, pelo amor de Deus, você ainda não acabou isso. Não, não, mas é porque a porra não tá... Aí no outro dia, Ju, caraca, você ainda não acabou, vamos postar, não sei o que, que é o clipe. Se esse clipe já tiver saído quando eu botei... Vai ter saído, vai ter... Vai sair depois de manhã. Ah, verdade, já vai ter saído, então... Drama Queen. Então, eu vou deixar aqui, já vai ter saído, vou deixar o link aqui também. E eu, Ju, vamos postar. Ela, não, mas a transição nesse momento, eu tô achando... Falei, cara, não é possível. E eu me achava perfeccionista até ver você editando o vídeo. Eu sou muito, eu sou demais. É uma coisa que eu tô tentando let it go um pouquinho, sabe? O clipe foi uma parada que eu falei, cara, tá bom, eu não vou falar que vai me prender a ele, eu não vou lá. Quanto que você editou esse clipe, Ju? Então, eu gravei ele no final de maio. Meu Deus. Quase, quase abril. Né? E aí, só que, como eu tava mandando o vídeo no canal também, eu tava editando ele e os vídeos, ele e os vídeos. E quando eu foquei mesmo nele, foi... Acho que um mês eu terminei. Caraca. Ju, me diz aí qual é... Eu já imagino qual deve ser, mas vamos lá. Qual é o seu maior projeto profissional hoje? Hoje? Ah, nada. Aquela perfeccionista do nada. Não, minha música. Aquela perfeccionista. Nada. Deve estar com pura ordem alfabética. Qual que você quer falar? É, agora... Janeiro ou... Não, a minha música realmente é o que eu mais tenho me dedicado e... Feito que as coisas acontecerem mesmo. O clipe foi um grande exemplo disso, que eu perdi completamente, pra ele sair... Do jeito que ele vai sair, que vocês vão ver. Vocês já vão ter visto, talvez. É, pode ser. Com certeza. Alguns sim. E eu tenho mais músicas pra lançar, eu tenho mais coisas que eu quero fazer, mais projetos e... Mas assim, o próximo você acha que é o quê? É o clipe ou é mais uma... Não, tem que contar. Pelo menos umzinho você vai ter que falar. Então, deve ser ou um clipe... De uma das músicas do IP ainda... Ah, slowdown. Tô brincando. Ou um single novo. Ah, legal. Então, música nova em inglês? Em inglês. Português eu tô começando a fazer, tem lá no canal. Ah, eu vi. Gostei bastante. É uma pegada completamente diferente. Totalmente, totalmente. É uma referência de 5 a 6, um negócio total diferente. Sem nem o que que você falou. É uma porra. Ah, tá. Mas enfim, é... É isso. Tô implantando bastante coisa envolvendo música, envolvendo novos artistas também. Porque é sempre bom. Legal, collab, ó. É, sempre. Isso aí a gente faz no YouTube, a gente pode fazer na música também. Boa. FT, FT Pod. Featuring. Ah, tá. Cara, ela é toda cheia de negocinha e eu fico com aquela cara de tipo... Será que eu tô sendo muito idiota se eu perguntar o que ela tá falando? Mas Ju, então vamos lá. Ah, agora a gente vai pra... A segunda... A segunda não. A última parte aqui do negócio. Tá. Pra não ser polêmico. Sacanagem. Duas peças de roupas que você acha que os caras têm que tirar do guarda-roupa. Tipo, cara... Não usar nunca mais. É. Não usar nunca mais ou usar com moderação. Vamos lá, te dar uma colher de chave. Tipo, usar... Cara, você pode usar, mano... Tá. Duas peças, diz aí. Só pra tênis. Por favor. E a segunda eu não consigo pensar, eu acho. Uma peça que eu não gosto deles usando. Vamos lá, gente. Rapidinho. Só um parênteses aqui. Antes que a gente... Que vocês venham aqui nos comentários e falem... Ah, tá contraditório. Falou que é pra usar tudo, agora vai falar das duas peças. Uma coisa é você usar o que você quer. Outra coisa é no gosto dela. No meu, no seu. Cada um tem o gosto. Então, não estamos sendo contraditórios aqui. Quer usar o sapatênis horroroso? Vamos lá, gente. É, mas isso não quer dizer que você vai gostar. Mas não quer dizer que... Enfim. Não estamos usando o... Não vou gostar se você usar. Mas, assim, é a minha vida. Não é. Me afeta alguma coisa? Não me afeta. Então, o que vai mudar na minha vida? Nada. Assim, a sua. Se você gostar de sapatênis, usa. Usa pra ir na padaria, pra ir no cinema, pra ir num date. Vai ser um pouco caótico. Tô brincando. Mas vai, qual é a segunda peça? O sapatênis? A segunda peça, se puder também não usar estampas não combinando, tipo listrado com quadriculado, seria ótimo. Mas, assim, não é uma peça específica. É, um estilo. Mas é o meu perfeccionismo que fala isso, entende? Ele fica um pouco incomodado quando você usa uma gravata listrada com uma blusa quadriculada embaixo, sabe? Entendi. Não saber misturar ali. Então, pensar de melhor antes de, né, fazer uma mistura ali de estampas. É. Pode ser essa dica? Pode, pode. A gente tá liberando. É. Vai ver uma perfeccionismo atacando. Mas, assim, de novo, quer usar? Usa. Sabe? Agostinho Carrara? Tá aí. É, ué. É o estilo. Esse é o estilo. E aí, agora, pra gente fechar, conta aqui pra galera um segredo. Que não vai ser mais segredo a partir desse vídeo, mas tem que ser um segredo decente. Não vai vir com historinha, não. Qualquer coisa. Qualquer coisa que você não tenha falado ainda, pelo menos em público ou na internet. Vamos lá. Sobre mim? Claro. Vai contar o segredo dos outros aí é fofoca. Aí você tá no canal errado. Ok, ok. Não estamos trabalhando com fofoca por enquanto. Quem sabe, se vocês quiserem, gente, se vocês quiserem que a partir de agora eu incluo essa pergunta, um segredo dos outros, deixa aí nos comentários, quem sabe. Mas, por enquanto, tá sendo o seu mesmo. Tá. É o segredo. É o segredo meu. Eu não tô precisando de fazer você. Pode ser o nome de uma música? Futura? Ah, pode. É segredo o nome da música? Acho que é. Ninguém sabe ainda. Não, então vai. Tá valendo. A minha música favorita que eu compus até hoje se chama Checkmate. Você ainda não gravou ela? Não gravei ela, mas eu já cantei ao vivo no show. Você falou o nome dela no show? Falei. Então, ela não é segredo. Pode parar. Tá me enrolando. Mas eu vou contar a história. Eu vou contar a história. Ah, tá. Você vai contar a história da música. É a história da música. Ah, tá. Eu achei que você ia contar, ia falar o nome da música. Não, não. Que era o segredo. Então, essa próxima música, chamada Checkmate, que ela vai sair em algum momento da vida, talvez seja de próximo single, ela vai falar sobre quando você conhece uma pessoa e tem todo aquele trabalho, aquele joguinho que parece um joguinho de xadrez de tão difícil que é você conversar. É, tipo, as pessoas abaixarem as barreiras, sabe? Ah, sim. E você fica conversando com a pessoa, esperando ela dar uma brecha, aí ela fica conversando com você esperando ela dar uma brecha, e aí você se sente culpado, você se sente mal, na verdade, se você tá correndo atrás demais, e aí você, sabe? Se você correr atrás demais, a pessoa cansa. Se você correr atrás menos, a pessoa cansa. Então, é uma coisa difícil. É difícil você conhecer uma pessoa e ser só você e ser aberto, sabe? E eu entendo que as pessoas se fechem, porque a gente acaba se fechando, meio, né? Quando a gente vai sendo machucado, amor e tudo mais. Mas essa música fala sobre esse primeiro contato mesmo, essa coisa de, tipo, você tá com uma barreira e a outra pessoa também, e vocês tentarem se conhecer. Todo mundo, no fim, as duas querem, mas ninguém dá o braço a torcer, dizendo eu quero, é isso? Exato. É exatamente isso. E essa questão mesmo de você não poder mostrar que gosta demais ou que gosta de menos, sabe? Ter medo de falar eu te amo, ter medo de falar vamos sair. Aí fica aquela disputa, quem falou primeiro. É, exato. E aí não é mérito quem falou primeiro, né? A gente lida como um demérito, tipo, ah, falou primeiro. É, não fui eu. Exatamente. Gente, a gente é besta, né? Sim. A gente é ser humano, é um bicho esquisito demais. Mas é até, tipo, chamar pra sair. Às vezes você fica com medo de chamar pra sair, porque você tá esperando que a pessoa te mostre que ela não vai dizer não, sabe? Tipo, a gente fica com... Ah, o medo de tomar o toco. É, o medo de ser a gente também, porque às vezes, tipo, eu sou muito idiota, assim, eu converso com você, eu sou super idiota. Aí eu vou sair com uma pessoa e não vou ser tão idiota, sabe? Ah. Eu vou ser mais super centrada. Entendi. Na verdade, a pessoa tem que conhecer quem você é, então, tipo, sabe? Como você é. E essa música fala sobre essa dificuldade de você conhecer uma pessoa nova e se mostrar e a pessoa se mostrar também. Ah, que legal. Porque aí ficam duas pessoas com barreira tentando se conhecer. E é complicado, né? No final, vocês dois estão lutando pela mesma coisa. Vocês querem a mesma coisa, sabe? E tem vídeo dela? Pelo menos ao vivo, no dia que você contou? Não tem nada. Nada? Não existe nada sobre ela. E quando vai sair alguma coisa sobre ela? Vai sair no momento. Olha, gente. E essa é a minha música favorita até hoje que eu escrevi. É? Assim. E é a que eu mais estou ansiosa pra lançar. Assim, a música. O clipe é de Drama Queen. O clipe de Drama Queen é o meu favorito até agora. É, né? Até agora. E a música favorita é Checkmate. Ah, legal. Então tá valendo o segredo. É sobre isso. É, vale. Vale super. Vale, vale. Com certeza. Ju, valeu por ter vindo aqui, ó. Muito feliz de você ter aceitado. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu fui um pouco rude naquele momento. Ah, não. No meu conselho eu fui grossa. Bacanagem, foi não. Foi super tranquila.